Espaços de memórias, registros e referências, onde se aprende, descobre, conhece e reconhece. No universo da cultura, os museus assumem várias funções. São mais de 3.700 instituições mapeadas pelo Brasil, em diferentes áreas e com propostas diversas. Como este aqui em Brasília, que conta um pouco da evolução das relações de trabalho no país. E nessa semana, os museus estão em destaque. A 11ª edição da Primavera dos Museus tem cerca de 2.500 atividades programadas em mais de 900 instituições do país ao longo dessa semana. A ideia dessa temporada de eventos, que acontece todos os anos, é chamar a atenção para o papel dos museus na sociedade e atrair um público maior para esses locais. A Primavera, ela vem colocar esse lado social, essa função social dos museus à tona, divulgando-os, reforçando a sua relação com a sociedade, com uma instituição que está próxima, que dialoga diretamente com o seu público. São exposições, espetáculos, saraus, palestras, exibições de filmes e outras atividades, que acontecem em mais de 400 cidades do país, até o próximo domingo, dia 24. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília participa com a Mostra de Sismologia. Com visitas guiadas, conta um pouco da história e de como são registrados os terremotos e outros movimentos na Terra. Depois a gente vai para essa parte aqui, que tem várias maquetes. Aqui tem uma muito interessante, que a gente mostra para as crianças de uma forma mais simples, que seria um terremoto. Mostrando como é que é a movimentação dinâmica da Terra, como é que ela se movimenta, explicando qual o princípio básico da sismologia, de tremores. E também temos equipamentos que foram da época que começaram a fazer o monitoramento sísmico, tanto a parte histórica como a parte atual. E o convite, que é feito pelo pessoal aqui do Observatório, pode se estender para outros museus. Venham conhecer o Museu de Sismologia aqui, mais conhecido como Mostra Sismológica, do Observatório Sismológico da UNB.